Lugar Demir, vamos ver se ele vai fazer bagunça Deixa ele, vem pra cá Lupe Tó aqui, vem aqui, vem Vem aqui, tó, tó Quer ver? Tó Desce daí, vai, põe lá Demir, põe lá Quer ver o Demir vai arrumar Ó o que ele faz, olha que malandro Deixa eu arrumar Vamos ver se ele vai Tá arrumadinho, hein? Não é pra fazer bagunça Vem aqui, vem Vem, ai, ai, ai Vem, ai, 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 ai Céu, ó, 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 ó Quer ver o que ele vai fazer? Ai, a alufadinha Tá arrumadinha aqui, ó, quer ver, ó Ele não viu Ó, ó, ó lá, aqui, ó Ali, ali, vai ali, aí, deita aí Deita aí, deita aí, deita, deita aí Deita aqui, deita aqui Deita aí, deita Deita lá Deita aqui, ó, deita, deita Vamos ver se ele vai jogar fora Vai jogar Agora ele cansou, acho Deixa eu deitar aqui Arrumar Ó, ó, ó Ó, olha Ó Quem que fez essa bagunça? Quem que fez? Demir Quem que fez?